Olá, boa noite. Há democracia depois do voto. Saiba como ficar de olho no desempenho dos candidatos eleitos para administrar os municípios gaúchos. Cidades atingidas por ciclone no sul do estado ainda contabilizam prejuízos. Parceria da SUSEP com a empresa de sucatas leva a reciclagem para dentro dos presídios. Na antevéspera do Dia dos Mortos já é grande a movimentação nos cemitérios. E o primeiro balanço de vendas da Feira do Livro de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Em janeiro de 2017, os prefeitos e os vereadores eleitos vão assumir os cargos e começar a trabalhar. Mas isso não significa que o trabalho do eleitor acabou. Você que foi às urnas neste domingo, sabe como acompanhar e fiscalizar as ações dos políticos da sua cidade? Confira na reportagem da Angélica Coronel. As eleições passaram e muitos eleitores confessam. Só vão se envolver de novo com a cidade daqui a quatro anos. É um erro, né? Todo mundo, acho que a grande maioria faz isso. Falta de interesse, achar assim que tudo vai transcorrer normal, que vai, sabe, é a confiança mesmo, né? Não, não sigo acompanhando. Mas é agora que o trabalho do eleitor está começando. Ele tem o dever de fiscalizar o que fazem os gestores que acabaram de ser eleitos. Tanto aqui, nas prefeituras, quanto nas câmaras de vereadores, são vários os mecanismos para que o eleitor possa fazer o trabalho de fiscalização. Uma das formas de participação são as audiências públicas nas câmaras de vereadores. Qualquer pessoa pode debater os projetos e dar sugestões diretamente para quem vai votar as leis. Outras são as assembleias do orçamento participativo. No ano passado, elas envolveram 20 mil porto-alegrenses. Para o ano que vem, estão reservados 260 milhões de reais para a conclusão de obras antigas e 50 milhões para novas obras. Um modelo adotado em mais de 2 mil cidades, que faz do cidadão um dos gestores do município. É o desejo e o ansio das pessoas em deliberar aquilo que eles querem para as suas comunidades, para o desenvolvimento local. O que está me interessando mais? Qual é as obras? É uma creche? É um posto de saúde? É uma rua pavimentada? Toda a deliberação das comunidades no Conselho do Orçamento Participativo é acatada pela prefeitura. Às vezes, só com um clique já é possível fiscalizar. O portal da transparência da prefeitura de Porto Alegre é um dos mais bem avaliados do país pelo Ministério Público Federal. Navegando na página, dá para descobrir quanto ganha cada servidor ou quanto foi pago para as empreiteiras. As informações que constam no portal, elas provêm de diversos sistemas da prefeitura. Então, não existe hoje uma pessoa ou algumas pessoas que alimentam o site manualmente. Como essas informações são automáticas de sistemas, as mesmas informações que circulam na prefeitura constam no site, no portal da transparência. Observando o portal da transparência, uma associação conseguiu reduzir em mais de 3 milhões e meio de reais os gastos da prefeitura com a contratação de cozinheiros para as escolas do município. A associação, formada por voluntários como o Diogo, acompanha as despesas mais importantes e avisa para o executivo onde pode economizar. Atuamos preventivamente, comunicamos ao gestor público a ponto que possa ser corrigido essa deficiência ou esse despêndio desnecessário. Então, a gente teve nos primeiros 12 meses uma economia de 15 milhões de reais que nós pudemos contribuir com a prefeitura. E mesmo sem fazer parte de nenhuma associação, dá para fiscalizar. O Christian garante que acompanha os gastos da prefeitura de Estei. A gente tem informação e com a informação a gente se sente seguro. A gente sabe em que pé está a administração e o porquê que acontecem as coisas e acaba atingindo o cidadão. Com mais de 402 mil votos no segundo turno do pleito municipal, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, foi eleito prefeito de Porto Alegre. Nesta segunda-feira, Marquesan visitou emissoras de rádio da capital para falar sobre a transição, os desafios do cargo e as primeiras ações planejadas para o novo governo. Uma segunda-feira cheia de compromissos desde as primeiras horas da manhã. O prefeito eleito, Nelson Marquesan Júnior, começou o dia concedendo entrevistas a emissoras de rádio e televisão. No caminho, pausa para um lanche e fotos com eleitores. Depois, seguiu para o gabinete no centro da cidade, onde trabalhava nos últimos dias. Ao lado do vice-prefeito eleito, Gustavo Paim, e do coordenador de campanha, Kevin Krieger, ambos do Partido Progressista, Marquesan falou sobre a transição de governo e as prioridades da sua gestão. Vão ser dois meses agora de transição, de muita conversa, de muito diálogo, de muita construção, de muita busca de pessoas, de experiências, de alternativas para a gente enfrentar os problemas que estão aí. E de um processo bastante também próximo da atual gestão para que a gente possa efetivamente pegar o ritmo da máquina. E a gente acha que no primeiro ano a gente tem algumas áreas que a gente tem que atuar, que é a segurança, saúde e geração de empregos. A gente conseguir avançar muito nessas áreas no primeiro ano, a gente consegue gerar uma mudança na qualidade de vida dos porto-alegrenses já no primeiro ano. Marquesan ainda não anunciou nomes que irão compor o secretariado, mas adiantou que pretende fazer uma reforma administrativa, diminuindo o número de secretarias. Disse ainda que deve manter o mandato de deputado federal até o final do ano. E além da capital, outras três cidades gaúchas elegeram em segundo turno os prefeitos que vão cuidar da gestão pública pelos próximos quatro anos. Em Canoas, o prefeito eleito, Luiz Carlos Busato, afirmou nesta segunda-feira que seu primeiro ato no cargo será a revisão de todos os contratos do Executivo Municipal. Afirmou ainda que outra prioridade é a reestruturação da máquina pública. O deputado federal do PTB superou no domingo a atual vice-prefeita Bete Colombo, do PRB. 4 mil votos separaram os dois candidatos. Em Caxias do Sul, Daniel Guerra, do PRB, foi eleito prefeito da principal cidade da Serra Gaúcha. Na disputa com Edson Nespolo, do PDT, somou 148.501 votos contra 87.996 do oponente. Hoje, em entrevista a rádios locais, Guerra prometeu cortar quase 150 cargos em comissão logo no primeiro dia do mandato. Já em Santa Maria, na disputa mais acirrada do segundo turno em todo o país, Jorge Pozobon, do PSDB, superou Valdeci Oliveira, do PT, por apenas 226 votos. O candidato tucano obteve 73.073 votos, 50,08% do total, contra 72.777 votos do petista, com 49,92%. Foi a primeira vez que o município da região central do estado teve um pleito com o segundo turno. Recorde de abstenção em Porto Alegre. Segundo dados do Superior Tribunal Eleitoral, mais de 277 mil eleitores se abstiveram de comparecer às urnas no segundo turno das eleições municipais. Foi a sétima maior marca do país. Entre as capitais, a principal cidade gaúcha ficou na segunda posição, atrás apenas do Rio de Janeiro. A soma das abstenções e dos votos brancos e nulos foi de 433.751 eleitores, número maior que a votação do candidato vencedor Nelson Marquesan Jr. Amanhã, o tempo volta a ficar instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia vai ser abafado e quente, com risco de temporais a partir da tarde. A máxima chega aos 32 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde a temperatura sobe ainda mais, faz calor de 33 graus. Já no litoral norte, apesar da grande nebulosidade, a previsão ainda é de tempo firme nesta terça-feira. A máxima chega aos 29 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como está a movimentação na Feira do Livro de Porto Alegre. E depois do intervalo, o projeto leva a reciclagem para dentro dos presídios gaúchos. Nós já voltamos. Volta a chover no centro do estado nesta terça-feira. E a chuva pode vir acompanhada por ventos fortes, raios e granizo. Em Santa Cruz do Sul, a máxima é de 33 graus. Faz calor também em Santa Maria, onde o sol quase não aparece, mas a temperatura chega aos 32. E a chuva ganha força a partir da tarde. Mesma condição em Cachoeira do Sul. Por lá, o dia começa com mínima na casa dos 19 graus. Prorrogado por mais dois anos o prazo de validade do concurso para a Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. A portaria da Secretaria da Segurança foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Com isso, o governo tem até 2018 para convocar os candidatos aprovados nas provas de seleção realizadas em 2014. A meteorologia voltou a alertar para o risco de fortes temporais no estado. Com as chuvas recentes e o vendaval da semana passada, 23 municípios decretaram situação de emergência. A segunda-feira ainda foi de limpeza e reconstrução para muitas famílias depois do ciclone. No litoral sul, um dos principais problemas é a falta de energia elétrica. A CEA informou que até amanhã todo o fornecimento deve ser normalizado. A reportagem é da TV Mar de Rio Grande. A semana passada foi embora, deixando diversos estragos no litoral sul. Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí sofreram com os fortes ventos que ultrapassaram os 100 km por hora e causaram diversos danos. Além da queda de árvores e até residências, as ligações elétricas também foram bastante afetadas. Desde quinta-feira, as equipes da CEA estão trabalhando para amenizar os danos causados à rede elétrica devido à passagem do ciclone extra-tropical aqui pela cidade. Cerca de 25 mil consumidores foram atingidos. E nesta segunda-feira, apenas 121 ocorrências restavam para atendimento. Nestas, 262 consumidores aguardam o reestabelecimento de energia. Começamos o atendimento sempre com prioridade no risco de vida. Depois atacamos nas situações com maior número de consumidores. E foi assim durante toda a sexta-feira e todo sábado. Os clientes que ainda não foram atendidos podem entrar em contato com a companhia através do telefone 0800 721 2333. A terça-feira vai ter predomínio de céu encoberto e pancadas de chuva na região da campanha. Em Bagé, há risco de temporais e granizo em pontos isolados. Os termômetros marcam entre 20 e 30 graus. Já em Pelotas, o sol aparece pela manhã, mas dá lugar à chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 32. Mesma condição no litoral sul. O tempo fica bastante abafado e a instabilidade ganha força durante a noite. Faz calor de 30 graus em Rio Grande. Educando pelo bolso. Entram em vigor amanhã as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito que deixam mais severas as penas aplicadas aos infratores. Dirigir segurando ou mexendo no celular, por exemplo, ou estacionar em vagas para deficientes e idosos serão consideradas faltas gravíssimas. Os valores das multas também serão reajustados. A infração leve sobe para R$ 88,00. A falta média passa para R$ 130,00. A grave vai para R$ 195,00. E a gravíssima para R$ 293,00. Já o motorista que conduzir veículo embriagado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro pagará a multa de quase R$ 3 mil, além de ter a carteira de habilitação suspensa por um ano. Um projeto inédito vai permitir que apenadas da penitenciária feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre, trabalhem na reciclagem de lixo eletrônico. O projeto vai capacitar 40 detentas nas ações de sustentabilidade, preservação ambiental e inclusão social. São teclados que não funcionam, suítes, hubs e outros equipamentos eletroeletrônicos. O convênio formalizado hoje entre o Estado e uma empresa de reciclagem vai garantir um destino final correto para estas sucatas tecnológicas, que têm o impacto ambiental de vários componentes, como metais pesados. O projeto acontece dentro do presídio Madre Pelletier, capacitando presas do regime fechado. A SUSEP, através de uma empresa conveniada com eles, vai não só dar todo o treinamento, mas vai também ensiná-las da importância disso, trazendo o crescimento social e provavelmente para quando elas saírem daqui terem uma oportunidade de emprego. Mas principalmente a responsabilidade é de termos um descarte correto. Muitas já trabalhavam com reciclagem e não sabiam o que fazer com esses itens. E quando começaram aqui o treinamento, já falaram, poxa, a gente não sabia o que fazer com isso, a gente já está levando isso para quando sair. No final elas vão ter um certificado e que vão levar aí uma profissão para o resto da vida. Hoje são seis apenadas e até fevereiro, 40 estarão capacitadas para o desmonte dos equipamentos e a separação de todos os resíduos por categoria para enviar à empresa que faz a reciclagem. O projeto piloto recebe materiais da Procergs, mas um decreto vai ampliar a metodologia para outras secretarias e será preciso mais mão de obra. Em dando certo, e é o que a gente aposta para esse projeto, a gente pretende replicar para outros estabelecimentos prisionais. Aqui a gente tem essa infraestrutura, os pavilhões de trabalho, que são os meios que eles podem, então, se utilizar para propiciar esse trabalho. Além de um salário, as apenadas têm remissão de um dia da pena para cada três de trabalho. Esta jovem de 26 anos aprendeu um novo ofício e vê nele um caminho para casa. O trabalho, para mim, é um objetivo para me transformar em uma guria com mais capacidade na vida e, para mim, para a casa mais rápido, para cuidar dos meus filhos. Brasil está entre os países que mais geram resíduos eletrônicos no mundo. O descarte final correto é uma exigência da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Foi prorrogado até 15 de dezembro o prazo para pedidos de renovação de contratos para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo inicial terminaria hoje, à meia-noite. Os contratos devem ser renovados a cada semestre. O pedido é feito inicialmente pelas universidades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações cadastradas em processo online. O Ministério da Educação garantiu R$ 8,6 bilhões para este semestre. Para o ano que vem, o Governo Federal enviou ao Congresso um projeto de lei orçamentária no valor de R$ 21 bilhões. Terça-feira de calor e tempo instável no Norte Gaúcho. Na serra, as pancadas de chuva devem começar à tarde e podem ocorrer temporais isolados. Máxima de 30 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o sol da manhã dá lugar à chuva entre a tarde e a noite. A temperatura chega aos 29. Já no Noroeste, deve chover ainda pela manhã. O dia vai ser abafado e úmido, com risco de temporais principalmente à noite. Mínima de 20 e máxima de 31 graus em Ijuí. E depois do intervalo, veja ao vivo como está a movimentação na Praça da Alfândega durante a Feira do Livro de Porto Alegre. É daqui a pouco. Nesta terça-feira, tem previsão de temporais com vento forte e eventual queda de granizo em pontos isolados do Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, o tempo fica fechado o dia todo e a máxima chega aos 32 graus. Em São Borja, o dia intercala aberturas de sol com pancadas de chuva e trovoadas. Faz calor de 33 graus. Tempo abafado e quente também em Alegrete, onde o dia já começa chuvoso. Os termômetros marcam entre 20 e 31 graus. Estudantes da URGS ocuparam hoje a Faculdade de Educação no Campo Centro. Eles protestam contra reformas envolvendo o ensino, como o projeto Escola Sem Partido, a PEC que congela por 20 anos investimentos em educação, saúde e segurança e a medida provisória que reformula o currículo do ensino médio. As aulas de hoje e amanhã na faculdade foram canceladas. Também estão ocupados o Instituto de Letras no Campos do Vale e o Campos da URGS no Litoral Norte. Em todo o Brasil, o movimento estudantil ocupa mais de mil escolas e universidades. E na antevéspera do dia de finados, muitas famílias finalizam os preparativos para o feriado em homenagem aos mortos. A circulação de pessoas e a venda de flores nos maiores cemitérios da capital já aumentou. No cemitério São Miguel e Almas, os reparos começaram no início de outubro. A pintura está tudo ok, acabamos limpando aí para receber bem todo mundo aí. Durante o final de semana a gente já teve muita visitação e na quarta-feira a gente está preparado para receber o pessoal aí. Maria, Gladys e Delcy cedo da manhã limpavam o jazigo da família. Eu gosto, foi assim que a minha mãe me ensinou, então a gente gosta de fazer isso aí. Aqui vai ser o nosso lugar, então a gente tem que cuidar, cuidar, limpar. Está sempre pronto para poder, está sempre organizado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ítalo e Maria já haviam depositado flores nos túmulos da família dele, no cemitério da Santa Casa, e estavam indo para o João XXIII prestar homenagem aos pais de Maria. Dia de finados, dia das mães, aí a gente vem e coloca flores. Todos os anos a gente vem, um ou dois dias antes, fizemos a limpeza do jazigo da família, colocamos umas flores. No cemitério João XXIII, dona Evanisa cuidava da sepultura do filho. É um dia dedicado a eles, né? Aí a gente tem obrigação de vir aqui, claro. Eu tenho mais gente em toas, mas venho aqui primeiro. Diferentes religiões abordam o dia de homenagem aos finados de forma diferente, e as tradições variam. Na fé católica, as flores são um símbolo importante. Nas bancas, o movimento já aumentou, e a expectativa de vendas é boa. Para nós, como florista, é a melhor data. Porque o dia de finados é o único dia que todo mundo não deixa de vir visitar os seus parentes. É o único dia que a gente se programa, a gente está bem abastecida, que é para não faltar flores. Eu acho que é não esquecer a pessoa, né? O seu ente querido, eu acho que isso é o que representa. As inscrições para o ano letivo 2017 na Educação Infantil de Porto Alegre terminam em 11 de novembro. Os responsáveis podem inscrever as crianças em até três instituições, sendo uma municipal e duas conveniadas. É necessário apresentar certidão de nascimento, comprovante de renda, de endereço, RG do responsável e cartão do Bolsa Família para quem for beneficiário do programa. Também está aberto o período de rematrículas na rede municipal. O processo encerra em 2 de dezembro e deve ser feito na Secretaria das Escolas. E hoje o tempo ajudou, faz tempo bom na capital gaúcha, o que favorece um passeio na Praça da Alfândega, neste finzinho de tarde, começo de noite. A repórter Marta Crote está por lá, onde acontece a 62ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Boa noite, Marta. Conta pra gente como é que está a movimentação por aí agora. Boa noite, Dalfa. A movimentação está constante. Às vezes, aqui atrás de nós, fica muito lotado e às vezes dá um clarãozinho. Mas hoje é o terceiro dia de Feira do Livro, são 10 mil metros quadrados de área total, 6 mil metros quadrados de área coberta, que também é importante, né? Nessa época do ano a gente sabe que sempre tem chuva. A programação, ela é intensa. Logo mais às 8 horas da noite, aqui ao lado, na tenda Passárgada, no memorial, na frente do memorial, você pode assistir Cartagena, o exercício do ator, com o Zé da Terreira. O destaque internacional da feira é amanhã, com a participação da escritora cubana Tereza Cárdenas, vencedora do prêmio Casa de las Américas, pelo livro Cartas para Minha Mãe. A autora cubana retrata em sua obra, sua ancestralidade e recria o mundo revisando mitos africanos. Tereza fala às 6 horas da tarde no Santander Cultural. Enfim, tem uma programação extensa, tem muita coisa boa acontecendo aqui na feira. A programação amanhã começa às 2 da tarde, hoje a última programação é aqui às 8 horas da noite. E está aqui conosco o vice-presidente da Câmara Rio Grande do Livro, Vitor Zandomenegui. Acertou? Está, acertou. Boa noite, Vitor. Boa noite, boa noite para todos os telespectadores da nossa TVE. Como é que foi esse primeiro final de semana de Feira do Livro? Olha, foi muito positivo. Nós tivemos a mesma média de público que a gente tem historicamente, em torno de 80 mil pessoas por dia. Mas o que chama a atenção é a busca pelos títulos, quer dizer, muita literatura de qualidade, isso eu acho muito importante, e sempre aquela pesquisa de preço. Quer dizer, todo mundo quer, nesses tempos de crise, uma pechincha, um livro um pouquinho mais barato, o que é muito válido por parte dos leitores que vêm à feira, porque sabem que tradicionalmente nós temos excelentes ofertas. A gente sabia que essa feira seria uma feira um pouco mais difícil, em função da crise econômica, é uma feira um pouquinho menor, mas você me falava que a qualidade dessa feira, a qualidade também do público, parece que está muito boa. Olha, apesar da crise, eu quero dizer que essa aqui é a nossa Feira da Esperança. Eu acho que é muito importante que todo mundo que é leitor venha à feira. Nós tivemos uma queda muito pequena em relação ao que têm sido os dados que o sindicato das empresas de comércio têm colocado à disposição do público. Nós tivemos uma muito pequena queda, em torno de 5%. Quero ressaltar que o ano passado a gente começou a feira no início de novembro. E esse ano ainda nós começamos na última sexta-feira, que coincidiu 28 de outubro, então o pessoal ainda não tinha recebido. A queda, eu acredito que seja ínfima, em torno de 5%. Muito pequena. Quero aproveitar, convidar todo mundo para comparecer. Agora é dia 2, é uma quarta-feira, vai ser um dia excelente para as pessoas virem à praça. Depois nós teremos o próximo final de semana, que historicamente é um dos melhores. Então vou conclamar todo mundo a vir, porque tem muitas atrações, a programação toda é gratuita, muitas atividades, muita programação, como você colocaste na abertura, de qualidade, para todos os públicos, desde a criança até a pessoa mais, talvez, terceira idade, ou nível universitário. Então, para todos os públicos mesmo, nós temos programação e muitos livros. Também para todos os gêneros, para todas as idades. Vitor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Boa Feira do Livro. Todos, venham à praça. E TVE e FM Cultura lembram, o amor pelos livros começa em casa. Dalva. Muito obrigada, Marta. Falando ao vivo direto da Praça da Alfândega, trazendo também um balanço desse primeiro fim de semana da Feira do Livro de Porto Alegre. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá.